Olha só quem voltou pro YouTube e com maquiagem Eu tô aqui pra mostrar pra vocês os lançamentos da dona Oceane Que me enviou esse press kit aqui Sensacional, surreal de lindo Oceane tá completando 15 anos, está debutando Pra comemorar, eles lançaram uma linha Edition Com vários produtos Que eu tava louca pra fazer resenha Pra mostrar aqui pra vocês no YouTube Que foi onde tudo começou, principalmente com a Oceane Então eu recebi esse press kit Pra quem não me acompanha lá no meu Instagram Me acompanha lá, porque eu mostrei lá pra vocês Assim que chegou Chegou a noite, um dia antes da minha viagem pra São Paulo Eu fiquei 10 dias em São Paulo E aí eu não teria tempo pra poder fazer esse vídeo pra vocês Como eu falei lá nos meus stories Eu acho que a Oceane merece um vídeo com muitos detalhes Sobre os produtos que eu vou mostrar pra vocês Que chegaram aqui em casa Então cá estou eu, esperei voltar Tava numa ansiedade, gente, pra testar esse produto com vocês Que vocês não tão entendendo Alguns eu dei uma burlada na minha própria lei Que eu falei que queria testar tudo ao vivo aqui com vocês E aí eu levei pra viagem Levei máscara de cílios, levei lip oil Ou alguns produtos assim, que não interferir se eu usasse na viagem Mas as paletas, que são várias Eu não botei nem o dedinho, gente Eu nem dei uma tuteadinha ali pra saber como é que era Porque eu queria exatamente testar aqui com vocês E que vocês vissem a minha reação pela primeira vez Olha que caixa mais maravilhosa, gente Que press kit mais maravilhoso Quando você abre, temos aqui Tcharam! Your Best Edition Muito chique E aqui vieram... Tá aparecendo tudo? Veio esse folder, né? Maravilhoso da campanha Foram lançados 10 produtos Aqui conta também da história da Oceane Eu sou apaixonada por essa marca Eu acho que vocês sabem disso A Oceane tá presente nas nossas penteadeiras Nas nossas necessaires No nosso dia a dia Facilitando, trazendo esse smart beauty mesmo Pro nosso dia a dia Tô muito feliz de fazer parte dessa história também E de poder contar pra vocês Um pouco mais da linha Edition E vou fazer também, como eu sempre faço Uma maquiagem aqui Testando alguns deles É óbvio que eu não vou conseguir testar todos Mas me acompanhem também nas minhas outras redes Lá no Instagram Vai ter vídeo com os outros produtos que eu não testar aqui E também no meu TikTok Que eu sempre testo vários produtos da Oceane Eles lançaram uma esponja Já, inclusive, fiz essa pele aqui Toda com ela Vou botar o take depois aqui pra vocês verem Temos vários lançamentos de boca O Lip Tinted Gloss Lip Oil Em três cores Temos a volta dele O mais esperado E o mais amado Que é o Glossy Blush Esse blush aqui É um queridinho das redes sociais Ele bomba sempre Eu consegui comprar Eu acho que uma das últimas edições aí dele Antes deles retirarem Pra reformular Tem gente falando Que ele tá um pouco diferente Do que ele era antes Eu vou trazer na minha outra rede Lá no TikTok Uma comparação dos dois Que eu tenho Temos três máscaras de cílio Caneta delineadora Duas paletinhas Pocket Paletes de sombras Paleta de iluminador Paleta de contorno E pra finalizar Uma super paletona Que é a Unique Palette O primeiro produto Que eu vou testar aqui com vocês Que na verdade Esse take já foi gravado É a esponja de maquiagem Que é a esponjinha Flat Drop Ela tem esse formato De coxinha E Uma das pontas É cortadas Na diagonal Que é ótimo Pra poder Aplicar pó Eu amo aplicar pó Com essas pontinhas aqui Sabe? Esse é o tamanho dela Sem umedecer Bem macia E agora Bora umedecer Pra ver qual o tamanho Que ela fica Olha o tamanho Que ela ficou umedecida Ela cresceu muito E conseguiu ficar Ainda mais Macia Eu consigo ver Que ela também É porosinha Sabe? Bora pra aplicação Da base Nossa Ela é muito macia Essa esponja Ó Por conta dessa pontinha dela Ela encaixa também Muito bem aqui Nos cantinhos Eu tô com a minha esponjinha Da Marisade aqui Ela não tá úmida Inclusive está bem sujinha Mas eu lavo sempre As duas tem Esse corte aqui Na diagonal Que facilita muito Pra você passar pó Eu gosto muito De passar o pó Aplicar o pó Aqui com a esponjinha A única diferença É que essa daqui Tem uma bondinha Pra quem gosta De passar a esponjinha Aqui Eu acabei me acostumando A passar com essa parte Mais pontiaguda Que alcança mais Essas áreas Questão de porosidade Eu achei muito parecida Com a da Marisade Aqui olhando Pra mim A esponja da Marisade Sempre foi a melhor Que tem no mercado E agora tem Essa também da Oceane Que eu acho que não ficaria Pra trás Até porque As duas são Da mesma marca Passei a base Com a esponja Amei Já esperava Que eu ia gostar muito Muito macia Agora eu vou passar O corretivo Também com a mesma esponjinha Como eu sempre faço Em todas as maquiagens E agora Com essa parte Retinha aqui Da esponja Eu vou aplicar O pó Eu pego o pó solto Nessa região Na verdade Eu aplico praticamente No rosto todo Apliquei então A base O corretivo E o pó Com a esponjinha Nova da Oceane E tá super aprovada Realmente Ela é muito macia Cresce bastante De tamanho Esses poros Essa porosidade Que ela tem Facilita muito Na aplicação E também impede Que a esponjinha Absorva muito produto Muita base Muito corretivo E aí acaba Economizando produto A cobertura Ficar mais alta Enfim Agora bora pro Eu não sei se eu vou Pros olhos Ou pro contorno Eu acho que eu vou Pro contorno Porque é uma parte Que eu amo Na maquiagem Eles lançaram Olha Duas paletas Uma de contorno E uma de iluminadores Vou começar Pela paleta de contorno A embalagem dela É surreal De linda E vambora Porque eu amo Contorno Tipo contorno Depois da preparação De pele assim Base e tal É uma das partes Que eu mais amo Essa paletinha Vem com um super espelho O que é ótimo E são três tons Dois deles São opacos E um tom É cintilante Deixa eu tirar Esse negócio Do espelho Porque eu vou usar Esse espelho mesmo Porque a produção Falou que o outro Espelho tá muito feio Pra poder aparecer Eu sou péssima Pra falar O que é contorno Frio E o que é contorno Quente Que se embaralha Na minha cabeça Mas eu acredito Que esse seja Um contorno Mais frio Um contorno Um pouco mais Quente E esse daqui Ele tem Uma cintilância Ó Tá vendo pra ver Eu vou começar Com esse daqui Com o pincel Também da Oceane Esse daqui É o 05 E contornando Olha É um tom Mais frio Mesmo Pra você justamente Fazer essa questão De luz e sombra E é bem pigmentado Vocês viram Que eu peguei pouco Produto Dei uma batida E ele já veio Vou vir agora Com esse daqui Segundo Que ele é mais Quente Fazer aqui Um contorninho No nariz Que eu não vivo sem Gosto de fazer aqui Também Pra dar uma marcada Não sei se eu uso Esse tom Mais cintilante Também Porque temos O Glossy Blush Que foi como eu falei Pra vocês Ele é um queridinho Das consumidoras Da Oceane Porque Ele é muito perfeito Gente Simplesmente É esse blush Aqui Que ele é um Um rosado Meio Meio Pessego E tem um super Brilho Ele tem muita 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 Cintilância Eu tenho a versão Anterior Mais antiga dele Que eu consegui comprar No site Que foi uma sorte E agora Eles colocaram Numa embalagem De gala Eles refizeram A embalagem dele Tem um espelho Que é ótimo Então eu não sei Se eu uso O bronzer Acho que eu vou usar Um pouquinho Do bronzer Bem pouquinho Vou usar com o mesmo Pincel até Mas pra trazer Esse ar mais Bronzeado mesmo Eu gosto de fazer Contorno mais Com tons mais quentes Porque eu acho Que dá uma bronzeada Maior Mas muito bonita Essa palheta E mesmo ele tendo Uma cintilância Não fica uma coisa Muito estourada Sabe Agora bora Pro favoritinho De muita gente Meu favoritinho Também O meu Glossy Blush Eu não sei se ele tá aqui Eu acho que eu não trouxe ele hoje Mas eu uso muito Muito, muito Ele Então Bora usar Depois no meu TikTok Eu vou fazer um vídeo Comparando Em cada bochecha A versão antiga E a versão nova Porque tem muita gente Falando que Ele mudou um pouco A fórmula Mudou um pouco A pigmentação Com um pincelzinho Também do Oceane Ele é muito perfeito Gente Tipo assim Ele já é tão Perfeito Que ele já traz Um iluminado Muito bonito Você não precisa Passar iluminador Por cima Porque ele já vem Com um iluminado Muito perfeito Muito perfeito mesmo Pra finalizar a pele Eu vou passar A palheta De iluminadores Que é no mesmo formatinho Que a palheta De contorno Também vem com espelho E são esses Três tons ASMR Eu acho que eu vou usar O primeiro tom Que é o Pearl Que é esse aqui Bem peroladinho Lembrando que eu já tô Com um bom Que lindo Eu tenho um bom glow Aqui do Do blush Mas dá pra ver, não dá? Passar aqui no nariz Cara, ele é muito Muito lindo Eu não sou muito De iluminadores Muito pro branco Sabe? Muito claros Eu gosto Quando traz um Rose gold Mas esse aqui É muito lindo Vou passar aqui No arco Da minha sobrancelha Olha isso Se deixar Eu fico passando aqui No meu navio Até amanhã Eu amei E esse tom aqui Cara Dá pra usar Tranquilamente Como sombra E agora Vamos pra parte Dos olhos A Oceane lançou Três opções De palhetas Uma É essa daqui Que é a Unique Palette Que é naquele formato Maior Eu achei Elegantérrimo Eu achei muito chique Muito chique Sabe? Pra você andar assim Na sua Nesse ser Deixar na sua penteadeira E quando você abre Um super espelhão Não vou ficar botando aqui Pra não refletir E temos Nove sombras São três opacas E as outras São todas cintilantes Super chique Sabe? Eu achei todos os tons delas Muito chiques Muito Sabe? Cara de rica mesmo Sabe? Pra deixar a gente Com cara de rica Então tem Essa daqui é Champagne Light brown Bronze Light rose Rose pink Pearl Rose gold Paramel E brown Que é um tom de marrom Bem escurão Do jeito que eu amo Então bora Pro swatch Vamos começar pela Champagne Ou champagne Ó Tipo assim Muito, muito maravilhosa Agora Light brown Que é uma sombra Opaca Muito macia também Parece até Meio amanteigadinha A próxima A próxima É a bronzer Que também vai ficar Um olho lindo Tipo Um esfumadinho Da light brown Com a bronzer Light rose Ou light rosê Eu tô achando Todas as sombras Muito macias Muito amanteigada Rose pink Que é aquele Rosinha central Nossa Muito pigmentado Chocada Pearl Ixi Ela Essa daqui Bem que nem Olha Gente Para Olha Essa Sombra Ela parece ser Até um pouco Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ela parece ser Um pouco Cremosa Sabe Até o toque Dela É muito cremoso Gente Eu tô chocada A próxima é Rose gold Eu não preciso falar mais nada Eu não sei nem qual Eu quero usar Essa daqui É a caramel Que não tava gravando Tinha parado de gravar E por último Brown Eu achei Todas as sombras Surreais De lindas Achei realmente Uma paleta Extremamente elegante Olha isso Gente Pra você fazer uma maquiagem Pra um casamento Pra uma festa Eu achei esses tons Cintilantes A coisa mais maravilhosa Que existe E eles também lançaram Mais duas paletas Só que dessa vez Menores Que são Naquele mesmo estilo Das paletas Da Nadia Tambasco Que eu sou Apaixonada nelas E são essas daqui Que são as Pocket Palettes Tem essa daqui Que é a Casual Que de casual Não tem nada Porque temos um super azulzão Nela São um, dois, três, quatro Tons opacos E um, dois, três, quatro Tons Cintilantes E tem essa daqui Que é a Nude Que aí sim É mais basiquinha Confesso que eu amo Paletas assim Mais pro básico São quatro tons Também opacos E quatro tons Cintilantes Eu amo muito Essas versões Pockets deles Porque é muito fácil Pra levar Em viagem E tal Realmente facilita muito Na hora de fazer A necessaire Não conseguirei Não fazer O vídeo hoje Com essa paleta Então vambora Fazer um olho Com a Unique Palette Que é essa daqui Maiorzona Bora lá Vou começar Fazendo um esfumadinho marrom Com esse Light Brown Aqui Ele é opaco E vou usar um pincel De esfumada Marisade Com o Oceane MS14 Eu gosto muito De fazer o olho Com tons Marrom Sabe Eu prefiro até do que preto Por outro eu gosto De dar só uma finalizada Num pintinho externo Num delineado Num esfumadinho Entre os cílios Mas eu acho que pra esfumar Um olho marrom Traz muito mais elegância E eu senti que essa paleta aqui Trouxe essa elegância Nos tons Sabe Eu achei tipo divino Eu vou trazer ele também Dar uma achatadinha Aqui no pincel E trazer ele aqui embaixo Num esfumadinho Entre os cílios inferiores Eu vou usar esse Pearl aqui Que é uma sombra Mais cremosa Na verdade Antes de usar essa sombra O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse Light Rosé aqui Que é um tom muito lindo também Com o pincelzinho de esfumar Eu vou passando Aqui pra fazer tipo um fundinho Cintilante Olha só que lindo que ele é E olha que eu tô com o pincel de esfumar E sem pigmento Sem molhar ele, tá? Sombra cintilante Eu sempre gosto de aplicar mais com o dedo Porque sempre traz um pouco mais de pigmentação Pera, eu botei aqui mais em cima E agora Com aquele Pearl Eu vou aplicando mais A sombra Que sombra é essa, cara? Olha isso Vou voltar com aquele primeiro pincelzinho Que eu esfumei E o outro Cintilante E vou dar uma esfumadinha Nessas bordas aqui Pra fazer uma transição Mais bonitinha Agora eu vou vir com esse brown aqui Que é o mais escuro Com um pincelzinho Mais preciso E vou fazendo aqui, ó Só aqui no finalzinho Pra escurecer, gente E aí venho até com um pincelzinho Mais de esfumar também Pra fazer um puxadinho aqui Nesse canto externo Pra dar uma escurecida Mas não uma super escurecida Com esse mesmo marrom E o mesmo pincel Eu venho com ele Rentei os cílios inferiores Eu vou vir com esse mesmo Light rosé Que foi a primeira sombra Que eu usei cintilante Com um pincelzinho E vou vir aqui, ó Rentei a sobrancelha Pra dar uma iluminadinha Nem caiu sombra aqui embaixo, não, ó E agora, bora pras máscaras de cílios Que somos... Somos não Temos três A primeira é a Long Lash Pra alongar A segunda é a Volume Lash Pra dar mais volume E a terceira é a Drama Lash Acabei de ler aqui No folder que eles enviaram Essa Drama Lash Ela é a prova d'água E além disso Ela dá volume E alonga Essa daqui É a máscara A prova d'água Tem esse aplicador bem Gordinho, sabe? Long Lash Que é pra alongar os cílios Que tem esse aplicador Mais curvadinho E mais fininho E por último Volume Lash É aquele super Aplicadorzão Bem gordão Eu levei essas máscaras Lá pra... Pra São Paulo Eu confesso que eu fiquei Com um pouco de medo De usar essa Volume Lash Mas... De todas elas Foi uma das minhas favoritas Tá sendo uma das minhas favoritas Pra usar Então eu vou aplicar ela Nos cílios superiores Tem que aplicar com cuidado Porque o aplicador dela É bem grandão Então a dica é Colocar um espelho aqui abaixo Olhar pra baixo E aplicar E mesmo assim Corre aquele risquinho De você borrar Quando você borrar Espera secar o borradinho E depois tira com cotonete Sequinho Sem a máscara E com a máscara Essa máscara já veio Bem encorpada Na parte inferior Dos cílios Eu não vou aplicar com ela Porque a chance de borrar É muito maior Então eu vou vir com a Long Lash Ela tem um aplicador Menorzinho Então a chance de borrar É menor Vamos tentar passar mais uma camada Da Volume Lash Ela fica muito bonita Sério Gostei muito do resultado dela Pra finalizar Vamos para os lábios Um deles é o Lip Tinted O aplicador dele É muito diferente Ele tem uma leve curvatura E aqui desse lado Ele tem Uma conchinha Que é pra pegar mais produto E ele é aquele Lip Tint Em gel Eu não sei se eles falam isso Ou não Todas as vezes que eu usei Ele não resseca os lábios Porque ele tem inclusive Ativos pra hidratar Eu achei isso ótimo Porque muitos Lip Tints Ressecam super os lábios Então craquela Fica nas vinquinhas aqui Então não fica legal Então geralmente é um produto Que eu não gosto de usar tanto por isso Mas esse aqui não Ele é rico em ácido hialurônico E cica Que são produtos pra deixar a boca hidratada Além disso Por ele ter essa textura quase que em gel Ele facilita muito na hora de espalhar Até na bochecha Então eu amei usar Ficou um rosadinho muito, muito lindo E você pode ir aumentando a intensidade dele Conforme você vai passando Mais um lançamento de lábios Foi o Lip Oil Em três cores diferentes E a proposta deles É justamente trazer a intensidade de cor Com essa coisa do Lip Oil Que traz a hidratação Então ele é rico em ácido hialurônico E também vitamina E E vieram em três cores Eles vêm nessa embalagem de bisnaga Eu vou colocar aqui pra vocês do lado Do Lip Tinted Olha Esse daqui é o Blossom Esse aqui é o Fuxia E por último O Ruby Vou colocar do ladinho do Fuxia Que ele é mais abertinho É um vermelho Opa, fiz uma cagadinha aqui Mas é um vermelho mais aberto Temos um gloss E quem me acompanha de verdade Sabe que eu sou viciada em gloss Esse daqui é o Rosé Acabou a bateria da câmera Mas voltamos E o aplicador do gloss É um aplicador muito bom também Ele é meio Tortinho Tá vendo? Que facilita muito na hora de aplicar E ainda mais no meio Ele tem um buraquinho Que também pega uma quantidade ideal de produto Olha como é que ele vem com uma pigmentação super boa Olha isso, gente Apaixonada Nesse gloss Eu achei que ele trouxe realmente Uma pigmentação muito, muito linda Com esse efeito gloss E não é aquele gloss que você sente grosso na boca, sabe? É super confortável E pra finalizar, gente O único produto que eu não tinha mostrado Que eu não usei E não vou usar nessa maquiagem Mas pra mostrar pra vocês É a caneta delineadora Line My Eyes A embalagem dela também é muito linda É fosca E ela tem uma ponta Hiperfina Eu espero que vocês tenham gostado Eu super amei todos os produtos aqui E se vocês quiserem me ver testando Outros produtos que eu não usei aqui no vídeo É só me acompanhar nas minhas outras redes sociais Lá no Instagram E no TikTok Os dois são Arroba Bibi e Barleta Barleta com dois T's Parabéns, Oceane, pelos 15 anos Estou muito feliz de fazer parte dessa história Muito feliz de acompanhar a trajetória de vocês E de ser fã realmente da marca Sou muito fã da marca Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau